Não posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só que estás comigo, eu posso cantar Pela vida, eu vou não pragar Só que estás comigo, eu posso cantar Pela vida, tudo é pra descansar As ondas de oração, sim, eu posso cantar Pela vida, eu posso cantar Pela vida, eu posso cantar Eu conto contigo, Senhor Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só que estás comigo, eu posso cantar Eu acredito, eu não vou não pragar Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Gente, dê um ok se a imagem tá boa e o som saindo Amém, Jesus Glória a Deus Mandaram já o sinal Vamos começar, né? A paz do Senhor, amados Mais uma noite, né? Nós reunimos em nome de Jesus, o culto online Para a glória do Senhor Estamos nesses tempos, né? E aprendendo que a obra do Senhor Podemos continuar mesmo online Mesmo nos irmãos Sem podermos estarmos juntos Mas estamos levando a palavra Estamos orando e intercedendo E antes de começar Vamos orar, né? No nome de Jesus Minha colímpia Josieta Estou um pouco nervosa Mas temos que fazer a obra do Senhor Maravilhoso Deus Nós te enlouvamos, Pai E entregamos, Pai Sobre este momento, Senhor Que o Senhor esteja me conduzindo Para levar o estudo dessa noite Que tem pelo tema Escolha a fé ao invés do medo Nesse momento que passamos, Pai Que o Senhor esteja, sim Nos sustentando Nos direcionando Vai visitando, Senhor A cidade de Sébio O estado de Segipte O Brasil As nações, Pai Que encontram-se doentes Mas nós cremos na Tua palavra E sabemos Que estamos chegando Aos fins dos tempos Jesus está voltando E nós, como igreja do Senhor Possamos estarmos firmes E preparados E que com todo o tempo Nós possamos levar a Tua palavra Mesmo o Senhor Não estando Congregando com todos os irmãos No culto, Senhor Na Tua igreja Mas nós estamos levando A Tua palavra Através do Instagram Do Facebook A Tua palavra tem chegado E tem assim Animado Fortalecido O Teu povo Tudo isso, Pai Eu Te entrego Em nome de Jesus A palavra se encontra Em Mateus capítulo 8 A partir do versículo 23 E entrando ele no barco Os discípulos Os discípulos o seguiram E eis que no mar Se levantou Uma tempestade Tão grande Que o barco Era coberto Pelas ondas Ele, porém Estava dormindo E seus discípulos Aproximando-se Despertaram Dizendo Senhor Salve-nos Que perecemos E ele disse Por que temeis Homens de pouca fé Então levantando-se Repreendeu os ventos E o mar E o seguiu-se Uma grande bonança E aqueles homens Se maravilharam Dizendo Que homem é este Que até os ventos E o mar Lhe obedecem Maravilhoso Se a palavra do Senhor Escolha a fé Ao invés do medo Um homem que Manda Ao vento E as águas E ele Obedece Os discípulos Estavam passando Um tempo Com Jesus Em um barco Quando veio Uma ameaçadora Tempestade Enrompe no mar E eles Estavam Despreparados Eles estavam Despreparados Quando chegou E encararam Em pânico E perceberam Que podiam morrer Nesses dias Que hoje Nós estamos vivendo Quando chegou Logo essa Pandemia Do Covid-19 Muitas pessoas Ficaram amedrontadas Muitas pessoas Ficaram tementes Não é difícil Porque A mídia está aí E veio-se Então Essa quarentona Que se Que se Fechou-se tudo Fechou-se os templos Ficamos isolados Como sociedade Como os irmãos De estermos Cultuando ao Senhor Na casa do Senhor Santa Ceia Tudo E veio o medo Principalmente Para aquelas pessoas Que geralmente Diziam A partir de idosos Os idosos Os que tem Problemas De asma Os problemas De pressão alta Então Naquele momento Veio um temor Eu mesmo Senti medo Fiquei um pouco Amedrontada Mas tive que ter Obedecer E me Isolar Das coisas Não viver Como Indo Viajando Fazendo outras coisas Fiquei No Isolamento Na minha casa Dentro da minha casa Então Chegou-se E os dias Foi passando E cada vez mais Que a gente ligava A mídia Vinha dizendo Morreu E aquilo Foi nos causando Foi me causando medo Mas houve um momento Em que eu Fui Amanheci um dia Assim Aí eu li A palavra do Senhor Eu fui Para o livro De Acho que foi Romanos Eu até Mandei uma mensagem Para o meu pastor Para o meu pastor José Que foi Romano 12 12 Que mandava Se assim Nós nos alegrarmos Ter esperança Que nós tivéssemos Esperança Romanos 12 12 Deixa eu procurar aqui E ler rapidamente Que dizia assim É Alegrais-nos Com os que Alegrais na esperança Sedes pacientes Na tribulação Perseverai Na oração Nesse momento O que nós devíamos ter Cumprindo nosso isolamento social E este Em tempo Com a esperança Que isso vai passar Nesse momento Em que tudo se parecia Difícil Mas nós Somos servos do Senhor Temos a esperança E continuássemos A orar Perseverai na oração Interceder por a nação Interceder por sua cidade E neste momento E neste momento Deus trazia Que a oração Muitas vezes nós fizemos Campanhas E E vamos vendo Deus trabalhar E de repente Acontece algo Que nos impacta E de repente Deus Espírito Santo Traz a revelação Para você Eu me lembro Que neste dia Nesta madrugada Eu estava muito Angustiada E Deus me deu Essa palavra Romano 12 E vinha assim Sobre a minha memória Os feitos Da nossa igreja As campanhas Que nós fizemos Por o sangue Em cada bairro Em cada lugar Da cidade E cercando Com o sangue De Jesus Tem poder E ali nós orarmos Uma vez também Um presbitero santo Teve uma revelação Sobre a cidade Do sério Que vinha Aquela Aquela tempestade De Do mal Sobre a Sobre a cidade Mas a igreja Estava orando Em nome de Jesus E a tempestade Foi se passando Hoje Nesses dias Sem passado Esses dias Eu estou Alegre No Senhor Porque Ele tem Me fortalecido Eu tenho Orado Eu tenho Buscado Me alimentar Na palavra Sinto saudade Todos nós sentimos Às vezes Encontramos com a irmã Às vezes Na feira Rapidamente Mas naquele contato Assim Ou a paz do Senhor Irmão Ou alguma mensagem Que nós mandamos Pelas redes sociais Mas estamos cientes Que Em vez de olhar Para a reação A situação Daqueles discípulos Permitirem Uma situação Que ditasse Como Ele Reagiria 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 Desculpe Depois que imploraram A Jesus Para fazer algo E Ele acalmou Estou emocionado E tudo vai passar Eu creio Eu creio no nome De Jesus Que os que estavam Dizendo os números Eu louvo ao Senhor Em sede de São João Ainda não deu Nenhum caso positivo Tem casos Tem casos em especificação Que estão sendo Estão ficando Estão ficando na quarentena Porque isso é o problema Mas eu louvo ao Senhor Que a igreja do Senhor Tenham assim abençoado E o Senhor Nos tenham revestido Com teu sangue E tem nos livrado De todas As tempestades Depois implora A Jesus Que façam algo Ele acalma A tempestade Mas antes Perguntou Por que você está Assim tão medrosos É o momento Que existe Em um momento Nós somos servos Mas tem aquela Ansiedade Temos o medo Temos o pavor Mas em tudo A palavra do Senhor É que nos fortalece Quando você vai Ora Lê a palavra Aí vem um refrigério Para nossas almas A Vanessa deu Um estudo Sobre Ansiedade Os problemas da vida Não andeis ansiosos E o mal De muita gente É andar Ansioso Eles levaram Naquele momento E eu tenho Às vezes Quando eu fiquei assim Que eu estava No meio Atribulada Por que você está assim? Você Ore Repreenda Peça para Deus Lhe fortalecer Foi essa palavra Que o irmão Deu para mim Depois Leva uma repreensão Sobre a falta De fé deles Eu também recebi Isso Senhor Você é mulher De oração Ora Peça para esse Esse medo Esse pavor Que você está Saindo da sua vida E uma semana antes Eu estava no trabalho E eu passei mal Tive um problema respiratório Daqueles bem sério Voltei até para tomar Medicação Bomba Aí quando passaram Esses dias Obrigada Senhor Eu te louvo Eu tive aquele momento Mal Mas o Senhor Porque se fosse Nesses dias Eu ia fazer Eu ia ficar Mais apavorada Mas o Senhor Me fortaleceu Sobre a falta De fé Não era porque Eles não criam Jesus Não poder Se salvarem Da tempestade Mas porque Eles tinham Dificuldade Em crer Que ele Ajudaria Durante A tempestade Se você está Hoje Está abatida Está sem Creia Você tem a fé Creia Que o Senhor Vai acalmar A tempestade De sua vida Quando nós Encontramos Em tempestades Que não podemos Controlar Como podemos Responder Com fé Aqui estão Três verdades Encourajadoras Para nos Lembrarmos Uma das Uma das primeiras Verdades Deus tem poder Sobre toda Tempestade Deus tem poder Sobre toda Tempestade Se o vento E as ondas Não preocupam Jesus Então Elas não Deveriam Amedrontar Você Ou então Os discípulos Você pode Não ser capaz De mudar A própria situação Mas pode Confiar Escolher E confiar Fielmente Em Deus No meio Dela Você pode Confiar Em Deus No meio Dessa tempestade Lhe dando A vitória Desfazendo Todos os problemas Restaurando Nossas vidas Trabalhando Nossas vidas Neste momento Tão difícil Que nós estamos Passando A segunda Verdade É fixar Seus olhos Em Jesus Ele o leva A paz A tranquilidade Quando nós Nos entregamos A Jesus Conversamos Com Jesus Ele nos leva A tranquilidade Você está Olhando para o tamanho Da tempestade Muitas vezes Nós colocamos O nosso problema Maior Do que a tempestade Maior Maior Do que as ondas Ou inclinando-se Para aquele Que pode Aclamar Você está Achando dificuldade As ondas Estão Ou você deve Parar E inclinar-se E confiar Em Jesus Aquele Que dá ordem Aquele Que manda Aquele Que só diz Pare Má Ondas Para o vento E tudo voltou A bonança Então Que pode E você consegue Atravessar Qualquer situação Com a sabedoria E paz Tem momentos Que nós Nos precipitamos Mas que nós Possamos Pedir A palavra diz Pedir sabedoria E a paz Jesus sempre está Em seu bar Se nós somos Cedimos a ele Andamos Lemos a palavra Entendemos Enquanto Enquanto As tempestades A Bíblia Nos mostra Que Jesus Alcamou Na vida Daquela 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 Senhora Que encontrava Assim um filho A filha Endemoniada Jesus O cego De Jericó Jesus fez Veio da vida Em Na Em Mesmo Quando Lázaro Estava morto Não havia Mais esperança Mas Jesus Foi E fez Com quem Lázaro Estivesse Vida Voltasse E Possamos A viver Às vezes Nós estamos Esperando E ficamos Calados Ficamos Apáticos Ao invés De nós Alimentarmos Crermos Irmos Orarmos Intercedermos Nós temos Ficado Parado Esperando Por que Quem Vem Seu corpo A palavra Diz Olhe para Os altos Que irá Ver Em Seu corpo Nós temos Que viver Em constante Em momentos Nós estamos Sem estar No templo Mas você Tem um momento De orar Você tem um tempo De louvar Você tem um tempo De ler A palavra Neste momento Nessa quarentena Será que Quantos livros Ao você Chegou a ler Algum livro Na bíblia Que é o momento De nós estarmos Estudando mais A palavra Do senhor Então Jesus está Sempre No seu barco E ficar É fácil Focar Os seus medos Quando você Não consegue Contorar Seu futuro Mas ainda bem Que Jesus Conhece O seu futuro E ele Sempre A seu lado Além disso Ele chama você Para viver Pela fé E não Glória a Deus Um problema É aqui Mas já foi resolvido Ao você encontrar Seu bem carregado Pela vida Você tem sempre Tua escolha Focar Em sua circunstância Ou fixar Seus olhos Em Jesus E se escolher Olhar para Jesus Acima de qualquer coisa Você começará A ver Que as tempestades Que enfrentam Não são Nem longa Nem tão poderosa Quanto o salvador Escolhendo Atravessar A tempestade Ao seu lado Então Nesse momento Nós possamos Estar Com nossos Olhares Fixos Em Jesus Saber que ele Foi o criador De todas as coisas Que passamos Por tantas coisas Nossos testemunhos Têm sido assim Tremendo Que Jesus Transformou Nossas vidas Têm feito Algo novo Jesus Têm livrado Jesus Têm curado Sobre nosso meio Jesus Nos tem abençoado E por que Ficarmos com medo? Por que Nós ficarmos com medo? A palavra de Jesus Diz No mundo No mundo tereis Aflições Mas tem bom ânimo Eu venci Que neste 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 dia Hoje Essa palavra Chegue ao seu coração Jesus Apazigua Qualquer Tempestade Que isso Vai passar Será uma Experiência Será um momento De refletir Sobre nossas vidas Sobre igreja Que as vezes Nós colocamos Tantas desculpas As vezes Dizemos que estamos Cansados As vezes Dizemos Aconteceu alguma coisa Eu não vou para o culto Mas nós estamos Sentindo Essa palavra Me lembra muito A Davi Esses dias Eu estava Lendo Quando Davi No Salmo 27 Diz assim Uma coisa Eu pedi ao Senhor E a buscarei Que eu possa Morar na casa Do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A formosura Do Senhor E aprender No seu templo Quando nós Voltarmos Possamos Estar A igreja Já tem o nome De unida Unida e fortalecida Que nossos cultos Possam ser Fervorosos Pois estamos Orando Estamos buscando A face do Senhor Em meio E que nós E que nós Possamos Levantar Nossa mão E sermos Agradecer Ao Criador Da vida O Deus Todo poderoso Aquele que pode Às vezes Os homens Dizem Pensam Avançou A tecnologia A ciência Mas Deus Tem o controle De todas As coisas Ele foi Quem criou O planeta As nações Ele conhece Cada um Com seu nome Então Ele está Sentado No tomo De glória E no qualquer Momento Isso vai Passar E a igreja Do Senhor Maranata Ora vem Senhor Jesus As profecias Já estão Se cumprindo Estão chegando Tempos Temerosos Mas O Senhor Nós temos Como servo O Senhor Sabemos Que o Senhor Virá Buscar Sua igreja Que igreja Eu e você Possamos Estarmos Preparados Para louvarmos E entoarmos Hinos e louvores Ao Senhor Na nova cidade Preparada Acredite Irmã Essa tempestade Vai passar Jesus está No seu barco E nós Veceremos Em nome de Jesus A maioria Vai dar Vai entrar Aqui Dar uma Participação Em nome de Jesus Eu também Saudo a todos Com a paz do Senhor Amém Amado Estou feliz Por estar aqui Nessa noite Saudade Muita saudade Mas eu creio Que logo nós Estaremos juntos Para a glória De Deus Eu vou orar Mas antes da minha oração Para a glória De Deus Quero deixar um versículo Que se encontra No Salmo 23 Provado seja O nome santo Do Senhor Para o mundo A luta está grande Mas para nós não Porque nós temos Um Deus Que tudo pode Um Deus Que é fiel e justo E ele diz Na palavra dele Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Não temerei Mal nenhum Porque tu está comigo A teu bordão E teu cajado Me consola Amém Amado Maravilhoso Deus e eterno Pai Neste momento Ó Deus Em nome de Jesus Cristo Senhor Nós te agradecemos Por este dia Pelos cuidados Que o Senhor Tem tido conosco Pai Pela tua igreja Pai Toma o nosso Pastor José Nas tuas mãos Senhor Capacita Senhor Cada vez mais Senhor Eu sei que a responsabilidade É grande Mas o maior Está sobre a vida dele Abençoa a nossa vida Toma esta cidade Nas tuas mãos Toma o estado De Sergipe Nas tuas mãos Toma o nosso Brasil Toma os governantes Senhor da glória Que para Deus Essa corona Não é nada Pai Mas foi preciso Ele mostrar o homem Que ele é Deus Ele é Deus De todas as coisas Ele é o dono De todas as coisas Tudo está no controle dele Pai E que nesta noite Senhor O Senhor Vinha nos trazer Uma noite de paz Uma noite de sono Para tua igreja Pai Em nome de Jesus É isso que eu te peço E creio Senhor Que isso para Deus Não é nada Foi preciso Deus Permitir que viesse Para o homem saber Que ele é quem é fiel Que ele é quem é poderoso A palavra de Deus diz Que Deus é fiel E é nessa fidelidade Que nós estamos de pé Que o Senhor nos abençoe Nos guarde E nos dê a paz Em nome de Jesus Amém Naquele que nos fortalece Se Deus é por nós Quem será contra nós Vencendo Vem Jesus Vencendo Vem Jesus Amém Deus abençoe Teve muito comentário Senhor Ai Cristo Tchau 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 Tchau